Então tá aqui pessoal, olha este modelo que a gente vai fazer hoje, é muito simples, molde disponível no site do 36 ao 56, pra fazer vocês vão precisar deste neoprene que vocês encontram no site do Saia de Saia, lembrando que lá no site do Saia de Saia também tem de acessórios como esse cinto que eu estou usando. Então chega de conversa e vem comigo fazer este modelo aqui de macacão, super fácil de fazer. Bom pessoal, então bora a gente fazer aí nosso próximo projeto né, que como vocês viram aí no começo do vídeo é um macacão com este neoprene, ele é super simples de fazer, tem molde disponível no site do 36 ao 56 e pra fazer eu usei esse neoprene lá do Saia de Saia. Gente, entra no Saia de Saia que tem muita coisa linda, muitos tecidos em promoção, sério, lançamentos aí, outono e inverno, vale super a pena você entrar pra conhecer o Saia de Saia. Vou deixar os links aqui embaixo no box de informação. Pra cortar o macacão, eu vou começar cortando pelas calças, tá? Pelas calças é complicado né, pela calça eu vou cortar aqui ó, o meu tecido, aqui é a dobra do tecido, tá? Eu dobrei o meu tecido pra mim já tirar frente e costas. Eu sei que gera um pouco de dúvida, porque tem muita gente que quando vai cortar, corta ao contrário né, corta com o lado do avesso pra cima. Eu não gente, eu sempre corto com o lado do direito pra cima porque eu vejo que eu tô cortando, entendeu? Então é preferência, mas aí tanto faz, tá? Então no meu caso, olha, tá lá do direito do tecido pra baixo, lá do direito do tecido pra cima. Se você quiser cortar ao contrário, você pode, lembrando sempre que ele tem que tá, vamos supor que você estivesse cortando do avesso. Então tem que tá o avesso aqui e o avesso aqui, pra você tirar, se não, eu recebo muita gente falando que cortou a perna e não encaixa. Porque geralmente você corta lado do direito aqui e lado do avesso aqui, então aí não vai encaixar mesmo, tá? Então sempre fiquem atentas nisso. Se o lado do direito tá pra cima aqui, embaixo ele também tem que tá, tá certo? Então eu coloquei meu molde aqui e vou cortar. Como eu estou usando o neoprene, eu não vou deixar margem de costura, tá? Eu vou cortar então sem margem de costura. Eu aconselho vocês a usarem neoprene porque esse macacão ele não tem nenhum tipo de abertura, então tem que ser tecidos com elastano. Então eu coloquei aqui meu molde e vou cortar. Eu alfinetei, como vocês podem ver, e agora eu vou cortar sem margem de costura, tá certo? E depois eu vou adiantando o vídeo aí que eu vou cortando as outras partes. E depois eu vou cortar. E depois eu vou cortar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto